Música Mano, que efeito que é esse? Que que o Snapchat tá pensando? Ah, esse é meu favorito Melhor efeito de todos Ah, Snap, se você tirar esse efeito Eu vou meter o louco, hein? Oh, oh, iei, iei Sem você eu não viverei Vai Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Pra você mesmo É, é, meee Não, era uma piada Porque é o ovelha que canta E esse filtro é uma ovelha Vocês não sabem Esse dia pra trás eu tava falando com o diabo Ele tem essa voz do filtro Tô zoando, gente Não tava falando com o diabo, não Vocês não vão me chamar de anticristo agora, né? Faz tempo que eu falei com ele Vai, faz uns três semanas Tô brincando, gente Eu só falo com o Jesus Peguei uma lupa Pra procurar o meu pinto E aí Obrigado.